A Secretaria Estadual de Saúde apresentou hoje um balanço parcial da campanha de vacinação para idosos contra a gripe. Até agora o Acre é o terceiro estado do país em cobertura vacinal. Mais de 76% da população idosa já foi vacinada. A primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe na pessoa idosa começou no dia 25 de abril. O Acre recebeu 63 mil doses da vacina, que foi disponibilizada em todos os postos e centros de saúde. Em alguns casos, os agentes de saúde foram às casas vacinar os idosos. Na primeira fase, o Acre foi o estado que alcançou o maior percentual de vacinação em 14 dos 22 municípios, atingindo a 63% da população. Nos primeiros 15 dias, foram vacinadas 32.392 pessoas, o que equivale a 76,68% da população de 42.241 idosos existentes no estado. Os números parciais foram apresentados pelo secretário de saúde durante coletiva nesta segunda-feira. A vacinação continua até o dia 25 deste mês e a meta é atingir 100% da população acima de 60 anos. Inclusive, com a vacina em casa. Nesse ano, nós estamos trabalhando com cobertura mínima de 95% de todas as vacinas da rotina e das campanhas. O Acre já está trabalhando com essa meta, que é uma meta que é superior à meta do Ministério, mas é uma meta que a gente acredita que consegue atingir. Primeiro, porque é um percentual que dá segurança de cobertura, primeiro isso. E segundo, que eu acho que a gente já tem demonstrado ao longo desse tempo que a nossa estratégia de vacinação tem melhorado a cada ano.